No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um caso que abalou a todos, o sequestro de Elizabeth Shouf, uma jovem de apenas 14 anos que foi mantida em cativeiro por 10 dias em condições assustadoras. Vamos descobrir como Elizabeth, contra todas as probabilidades, conseguiu sobreviver e ajudar a colocar o seu sequestrador atrás das grades. Seja bem-vindo ao canal Mentes Criminosas, onde exploramos os casos mais chocantes e intrigantes do mundo do crime. E agora, vamos para o vídeo. Elizabeth Shouf nasceu em 1991. Ela era filha de Madeleine Shouf e Don Shouf, e ela tem um irmão mais novo chamado Donny. A família vivia em uma casa de campo próxima a um bosque em Lugoth. Madeleine e Don trabalhavam fora o dia inteiro, por isso, Elizabeth e o irmão mais novo tinham regras rigorosas para seguir quando ficavam sozinhos em casa, para garantir a segurança deles. Após descerem do ônibus escolar, as crianças precisavam caminhar cerca de 200 metros para chegar em casa. Ao chegar em casa, eles deviam trancar a porta e fazer as suas tarefas de casa e da escola, até os seus pais chegarem. Todos os dias, Madeleine ligava para casa para garantir que os filhos estavam bem. Mas, no dia 6 de setembro de 2006, eles iriam sair um pouco dessa rotina. A família tinha diversas atividades para fazer naquele final de semana. Naquele dia, como de costume, Madeleine ligou para casa, mas quem atendeu foi o Donny. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Um sentimento de pânico tomou conta dela quando Donny disse que a Elizabeth ainda não havia chegado. Preocupada, ela pediu para ele subir até a garagem e procurar pela irmã. Donny obedeceu a sua mãe, mas demorou a retornar, o que só aumentou a preocupação de Madeleine, que então começou a pensar que algo poderia ter acontecido com o ônibus escolar, como um problema mecânico, ou talvez que a Elizabeth pudesse ter ficado detida na escola, talvez por ter feito algo errado. Neste momento, Madeleine começou a ligar para os amigos de Elizabeth, para ver se ele sabia onde ela estava. A primeira a atender foi Amanda Lampard, que disse que não sabia onde a Elizabeth estava, mas que aquele foi um dia comum. Elas foram juntas para a escola, pegaram o ônibus de volta e conversaram durante o trajeto. Amanda contou que viu a Elizabeth descer do ônibus e caminhar em direção à sua casa. Depois, Madeleine ligou para outro amigo dela, chamado Scott Crosby. Ele também relatou que tudo estava bem e que ele desceu do ônibus junto com ela, caminhando ao lado dela por um tempo, até que pegou uma carona com outros amigos. Ele disse que ia até oferecer um carona para Elizabeth, mas ela recusou. E esse foi o último momento em que Scott viu a Elizabeth naquele dia. Nada fazia sentido para Madeleine. Dois amigos haviam confirmado que viram Elizabeth caminhando em direção à sua casa. Então, como ela poderia ter desaparecido? A noite estava caindo e Elizabeth ainda não tinha voltado. Com 14 anos, era muito incomum que ela não estivesse em casa naquele horário. Ela não tinha o costume de fazer isso. Desesperados, Madeleine e Dom começaram a procurar em casa por alguma pista. Ao entrarem no quarto da Elizabeth, eles viram que tudo estava no lugar. Suas roupas favoritas, o dinheiro que ela usava para comprar lanche na escola, tudo estava lá. Isso deixou claro que ela não havia fugido. Além disso, a Elizabeth estava bem animada porque aquele fim de semana prometia ser cheio de coisas que ela amava fazer. Então, a ideia de uma fuga simplesmente não fazia sentido. Já era noite quando os pais de Elizabeth começaram a ligar para familiares e vizinhos, pedindo ajuda nas buscas. Eles bateram de porta em porta perguntando se alguém havia visto a menina. Procuraram no bosque próximo, mas não encontraram nenhum sinal dela. A polícia foi acionada e um vice-xerife do condado de Kershaw foi enviado para o local. A princípio, a polícia acreditava que a Elizabeth poderia ter fugido. Então, inicialmente, trataram o caso como o de uma adolescente fugitiva. Eles acreditavam que ela havia fugido de casa e, possivelmente, estava em perigo. As autoridades avisaram os condados próximos do desaparecimento de Elizabeth, falando que ela tinha fugido e podia estar em perigo, e começaram a busca. Mas essa suposição de que ela havia fugido irritou profundamente os pais da Elizabeth, que tinham absoluta certeza de que a filha não havia fugido. Não havia qualquer indício que sugerisse isso, mas, infelizmente, esse tipo de situação é comum em casos de desaparecimento de adolescentes, como vemos frequentemente. A polícia, muitas vezes, presume que o jovem simplesmente fugiu, mesmo sem ter nenhuma evidência disso. Eles simplesmente generalizam que todos os jovens são rebeldes e querem fugir de casa, e isso acaba atrasando muito a investigação, podendo colocar em risco a vida da vítima. Os pais argumentaram que não havia motivos para uma fuga, primeiro, porque ela não tinha levado nenhuma de suas coisas favoritas. Além disso, Elizabeth havia acabado de começar o nono ano e estava muito animada com essa nova fase de sua vida, além de ter começado um relacionamento com um garoto da escola, o que a deixava ainda mais feliz. Outro ponto importante é que Elizabeth era uma menina muito tímida que nunca saía sozinha, o que tornava ainda mais improvável que ela tivesse fugido. Mas os argumentos dos pais não conseguiram convencer as autoridades, que continuaram a tratar o caso como uma possível fuga. Mesmo assim, com a insistência dos pais, as autoridades iniciaram buscas mais intensas, incluindo o uso do melhor cão farejador que eles tinham, uma cadela chamada Kate. Mas, infelizmente, Kate não conseguiu detectar nenhum rastro entre o ponto onde Elizabeth desceu do ônibus e sua casa. As buscas continuaram pela madrugada até a manhã seguinte, chegando a envolver o uso de helicópteros. Mas, até aquele momento, não havia pistas sobre o paradeiro da Elizabeth. A comoção da população aumentou quando as emissoras de TV locais começaram a divulgar o desaparecimento de Elizabeth, exibindo sua foto e solicitando ajuda da população. Isso fez com que muitas pessoas, incluindo completos desconhecidos, se mobilizassem para ajudar nas buscas. Uma tia de Elizabeth também tomou a iniciativa de imprimir e distribuir panfletos pela cidade, e em pouco tempo, praticamente todos na região sabiam do desaparecimento dela. Mas, mesmo com todo esse esforço, as buscas não estavam trazendo nenhum resultado. No dia 9 de setembro, já haviam se passado três dias desde que Elizabeth desapareceu, e as buscas continuavam intensas. A polícia vasculhava a todos os lugares possíveis, chegando a usar até cavalos para cobrir áreas de difícil acesso. Apesar de ainda acreditarem na hipótese de fuga, os oficiais começaram a considerar que, se Elizabeth tivesse realmente fugido, ela provavelmente já teria entrado em contato com os pais, o que não havia acontecido. Durante a investigação, a polícia perguntou a Madeleine se havia algum motivo para que Elizabeth quisesse fugir. Madeleine mencionou que, na manhã do desaparecimento, o clima em casa estava corrido, e a única coisa que aconteceu foi que Elizabeth ficou chateada por não ter tido tempo de passar maquiagem antes de ir à escola. Porém, isso não parecia ser motivo suficiente para que ela decidisse fugir de casa. O vice-xerife, chamado Kirk Carley, ficou encarregado das operações especiais nas buscas por Elizabeth. Segundo ele, os cães farejadores tentaram rastrear o cheiro da menina a pé. A casa da família era cercada por um denso bosque de difícil acesso, um local onde alguém poderia facilmente se perder. As terras próximas pertenciam a uma empresa de mineração, e tinha uma mata praticamente impenetrável, o que tornava a busca ainda mais desafiadora. Mesmo com toda a ajuda dos voluntários e os recursos mobilizados, até esse momento, nenhuma pista concreta foi encontrada. Graças à ampla cobertura da mídia sobre o caso, centenas de dicas começaram a chegar, e todas precisavam ser investigadas. Isso incluía relatos de corpos encontrados em diferentes condados, mas nenhum deles era de Elizabeth. Segundo o xerife Steve McCaskill, todos os recursos disponíveis foram utilizados na investigação. No entanto, havia um recurso crucial que não foi usado, o Ember Alert. É um sistema de alerta de emergência que notifica rapidamente a população pelo celular sobre desaparecimentos, informando características e o último local onde a pessoa foi vista. E a sua ausência no caso da Elizabeth foi um ponto crítico. Posteriormente, as autoridades consideraram emitir o Ember Alert, mas já era tarde demais, pois já haviam se passado seis dias desde o desaparecimento. Durante esse período, os pais de Elizabeth continuaram suas buscas particulares, explorando os arredores de sua casa. Eles disseram que buscavam, temendo o pior, imaginando que poderiam encontrar o corpo da filha. Madeline, a mãe da Elizabeth, revelou que durante as noites, quando as buscas oficiais paravam, ela caminhava até o limite do bosque próximo à sua casa e ficava parada ali, orando, pedindo que sua filha retornasse em segurança. A família estava cada vez mais desesperada e alguns parentes organizavam uma vigília em homenagem a Elizabeth, que aconteceria na capital do estado. Naquele momento, já faziam sete dias que ela havia desaparecido. Madeline planejava ir à vigília, mas antes de sair de casa, ao pegar o celular, ela viu que havia recebido uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia o seguinte, Oi mãe, é a Lizzie. Estou em um buraco em frente a Charm Hill, aonde os caminhões grandes entram e saem. Há uma bomba. Chame a polícia. Ao ler a mensagem, Madeline soube imediatamente que era sua filha. O apelido Lizzie era um apelido carinhoso que Madeline chamava a filha, e o jeito como a mensagem foi escrita era exatamente como Elizabeth costumava escrever. Charm Hill era uma propriedade privada pertencente a uma empresa de mineração, situada em uma área onde a polícia ainda não havia realizado buscas. As autoridades, embora cautelosas, temiam que fosse algum tipo de trote, mas mesmo assim, policiais se dirigiam ao local. Enquanto isso, o U.S. Marshal iniciou o rastreamento do número de telefone. A polícia, no entanto, não quis esperar pelos resultados, e começou a vasculhar a área na mesma noite, continuando até o dia seguinte, mas não encontraram nada. Decididos a investigar o número da mensagem, as autoridades realizavam uma triangulação para rastrear a origem do sinal. Técnicos analisaram a localização eletrônica através das torres de celular próximas, e o número foi rastreado até um homem conhecido da polícia e que já estava sendo procurado. Vinson nasceu em 15 de dezembro de 1969. O seu pai morreu quando ele tinha apenas um ano de idade, e sua mãe se casou novamente. Ele descreveu sua família como normal, sem traumas ou eventos que pudessem o influenciar de forma negativa. Na juventude, Vinson era escoteiro, e ele gostava muito de acampar e se aventurar ao ar livre. Durante os anos 80, ele se tornou fascinado pelos filmes de Rambo e por artes marciais. Antes mesmo de se tornar adulto, já havia desenvolvido uma forte dependência de álcool. Mais tarde, ele começou a se relacionar com uma mulher chamada Cindy Howe, que era mãe solteira de três filhos. Para sustentar a família, Vinson trabalhava com construção civil. No entanto, a maior vítima dessa relação foi a filha de Cindy, Amber. Amber relatou que desde os 11 anos de idade, ela foi abusada por seu padrasto. Amber tem dificuldades em recordar os detalhes dos abusos, mas sabe que eles aconteciam com frequência. Quando questionada, o seu psicológico fazia a dissociação como uma forma de defesa, e isso a impedia de lembrar detalhes do que acontecia. Meses se passaram, e esses abusos continuavam acontecendo. Mais tarde, Vinson confessou que Cindy, a mãe de Amber, dava a ela um remédio chamado Bernadryl, para que ela ficasse desacordada durante os abusos. Amber também relatou que frequentemente acordava-se em suas calças, o que a deixava aterrorizada. Em um momento particularmente assustador, ela viu Vinson cavando um buraco no quintal. Quando perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu que estava construindo um porão para tempestades. Basicamente, ele estava construindo um bunker. Amber também revelou que, em algumas ocasiões, Vinson a trancava nesse buraco, deixando-a sozinha lá dentro, enquanto ele fechava a porta por fora, até que ele resolvesse que era a hora de tirá-la de lá. Como a maioria das vítimas de abusos, Amber foi orientada a não contar isso para ninguém, e foi ameaçada para ficar calada. Mas, depois de alguns meses, Amber tomou coragem e contou tudo a um professor que era muito próximo dela. Esse professor, rapidamente, denunciou Vinson, que a partir daquele momento, passou a ser um procurado da polícia. Desde 2005, a polícia ia, frequentemente, ao trailer onde Vinson morava, mas ele nunca estava lá. As autoridades tiraram as crianças da casa e as levaram para morar fora do estado, para protegê-las de Vinson. Então, após horas de busca, a polícia finalmente encontra o que eles precisavam. Um rastro de onde Vinson Filial estava se escondendo. Ele tinha feito uma rede de bunkers e esconderijos subterrâneos para escapar da polícia, algo que vinha funcionando por muito tempo. Dentro do trailer onde ele morava, eles encontraram evidências comprometedoras, pornografia, bebidas alcoólicas e sinais claros de que ele estava vivendo uma vida de abuso, drogas e violência. Mas o que mais chamou atenção foi um buraco debaixo do colchão no quarto. Era ali que ele se escondia toda vez que a polícia fazia uma batida. Um esconderijo tão bem camuflado que só poderia ser notado com muita atenção. A partir dali, a polícia começou a explorar todo o terreno em volta, e foi quando descobriram outros bunkers cavados por Vinson. Um deles, ele havia feito recentemente, porque estava coberto por terra fresca. As autoridades perceberam que, se Elizabeth realmente tivesse sido sequestrada, ela poderia estar sendo mantida presa em algum desses bunkers feito por Vinson. O relatório de Amber sobre como Vinson a trancava nesses bunkers ajudou a polícia a pensar nessa hipótese. Enquanto isso, a notícia de que a polícia havia identificado um suspeito já estava circulando na televisão. A família de Elizabeth, ao assistir as manchetes, ficou aterrorizada. O medo maior era que, se Vinson estivesse assistindo, ele poderia agir por impulso e fazer algo ainda mais terrível com a jovem. Mas o xerife explicou que, apesar do risco, era necessário que o suspeito soubesse que estava sendo caçado. O medo era de que Elizabeth poderia estar correndo um risco de vida real. Mas, nas palavras do xerife, era um risco que precisava ser assumido. Então, na manhã do dia 14, no nono dia de buscas, a equipe policial ampliou os esforços. Eles estavam agora em um terreno de 265 acres, utilizando desde pessoas a pé até cavalos e quadriciclos. O objetivo era cobrir o máximo de território possível. Foi então, que enquanto caminhava pela parte mais densa da floresta, o capitão David ouviu algo que mudou tudo. Uma voz feminina. Então, ele seguiu a voz e, para sua surpresa e alívio, ele encontrou Elizabeth, parada no meio das árvores. A jovem estava desorientada, mas, para o alívio de todos, ela estava viva. Uma ambulância foi chamada imediatamente e ela foi levada para o hospital mais próximo. O capitão David foi pessoalmente até a casa dos pais de Elizabeth para dar a notícia. Quando ele chegou, os pais, que estavam tomados pelo medo e pela ansiedade, foram para o hospital o mais rápido possível. Ao encontrarem a filha, o alívio foi indescritível. Elizabeth não apresentava ferimentos físicos graves, mas, claramente, havia passado por dias de terror. Ela, finalmente, teve a chance de contar, para as autoridades, todos os detalhes do que havia acontecido durante os dias em que esteve desaparecida. Assustada, mas determinada, ela começou a narrar desde o momento em que foi sequestrada. Segundo Elizabeth, naquela fatídica quarta-feira, ela estava prestes a entrar em casa, quando viu um homem saindo da floresta e se aproximando dela. Esse homem usava um distintivo de polícia e alegou que precisava falar com ela. Sem reconhecer o homem, ela ficou confusa, mas ele não deu muito tempo para questionamentos. Logo, o homem a algemou, afirmando que ela estava presa por envolvimento com posse de drogas e mencionou que o seu irmão já havia sido detido. O sequestrador era Vinson Filial, mas ele não parou por aí. Ele ainda colocou um dispositivo que parecia ser uma bomba em seu pescoço. Elizabeth, sem saber que era falso, entrou em pânico. Foi então que o suposto policial, ao invés de conduzi-la para uma viatura, a levou para a floresta adentro, alegando que queria mostrar para ela um lago e uma casa. Durante essa caminhada, ele começou a fazer perguntas estranhas. Por exemplo, ele perguntou se ela era virgem e se tinha um celular. Foi nesse momento que Elizabeth percebeu que algo estava muito errado. Nenhum policial faria perguntas tão invasivas e pessoais. Foi quando ele finalmente afirmou que ela já sabia. Aquilo era um sequestro. Nesse momento, o desespero tomou conta de Elizabeth. Então, após andarem por cerca de uma hora, durante a qual Vinson repetidamente mudava de direção para confundir a Elizabeth, ele abriu um alçapão no chão e a obrigou a entrar em um bunker subterrâneo. Ela estava aterrorizada, mas obedeceu. Especialmente porque ele estava armado e visivelmente disposto a usar as armas. Uma vez lá dentro, Vinson revelou suas verdadeiras intenções, acendendo uma luz de bateria e deixando claro que Elizabeth seria abusada. O bunker tinha cerca de 14 metros quadrados e 1 metro e 80 de profundidade. Ela relatou que os abusos aconteceram todos os dias, de duas a cinco vezes por dia. A situação era desumana e doentia. Elizabeth ficava nua e acorrentada, com uma corrente presa ao teto e ao seu pescoço. O local em si era uma mistura grotesca de um abrigo improvisado e uma prisão cruel. Paredes de terra coberta por tecido, uma cama improvisada, prateleiras, um fogão, comida e até uma televisão que funcionava com bateria. Para piorar, Vinson assistia a cobertura da mídia sobre o seu próprio crime e dizia a Elizabeth que ela jamais seria encontrada. No segundo dia, Elizabeth sentiu um pequeno fio de esperança. Ela ouviu helicópteros e passos sobre o bunker. Mesmo podendo ver sombras de pessoas passando, ela estava tão aterrorizada pelas ameaças de Vinson, que disse que a nocautearia se ela gritasse, que permaneceu em silêncio. Mal sabia ela que os sons que ela ouvia eram dos voluntários que participavam das buscas. O bunker também estava cercado de armadilhas feitas por Vinson. Ele tinha preparado mecanismos entre as árvores que atirariam nas pessoas caso elas pisassem nos pontos certos. Vinson era obcecado pela ideia de nunca ser capturado e sempre que saía, deixava Elizabeth sozinha no escuro, o que a fazia perder completamente a noção do tempo. O bunker era abafado e a noite tornava-se extremamente frio. Durante esses momentos de solidão, Elizabeth pensava em sua família, em como ela amava seu irmão e as pessoas próximas e se perguntava se algum dia conseguiria escapar daquela situação. Vinson, como se soubesse de seus pensamentos, a ameaçou. Ele disse que, mesmo que ela conseguisse fugir, ele sabia como machucá-la através de quem ela mais amava. A ameaça de ferir seu irmão caso ela tentasse escapar foi o suficiente para mantê-la em constante estado de terror. A situação de Elizabeth se agravava, mas ela não desistia de lutar, mesmo com todas essas adversidades. Vinson, o sequestrador, mantinha sua rotina doentia. Ele preparava macarrão instantâneo para os dois comerem e se revezavam para dormir, ela à noite e ele durante o dia. Enquanto dormia, Vinson sempre observava Elizabeth, que permanecia acorrentada, o que tornava qualquer chance de fuga ainda mais improvável. No entanto, em um momento de desespero e coragem, Elizabeth pensou em se libertar. Ela encontrou uma pistola de chumbo entre os pertences de Vinson, a pegou e mirou em sua cabeça enquanto ele dormia. Mas, para seu completo desespero, o gatilho emperrou. Sem poder fazer mais barulho para tentar destravá-lo, ela guardou a arma e começou a chorar, sentindo-se ainda mais presa e impotente. Foi nesse ponto que Elizabeth teve uma ideia que poderia mudar tudo, usar a psicologia reversa para ganhar a confiança de Vinson. Então, ela começou a fingir estar apaixonada por ele. Todas as vezes que Vinson a chamava por apelidos carinhosos ou dizia que a amava, ela retribuía da mesma forma. Além disso, ela fazia tudo o que ele pedisse e se esforçava o máximo que podia para esconder todo o seu medo e pavor. Aos poucos, esse comportamento começou a funcionar. Vinson se tornou menos violento, ele não a deixava mais acorrentada por longos períodos e até permitia que ela saísse do bunker por alguns minutos para caminharem pela floresta. Durante essas caminhadas, Elizabeth tentava de todas as formas possíveis deixar pistas de sua presença. Ela arrancava fios de cabelo e os deixava nas árvores e no chão, na esperança de que cães varejadores pudessem detectar o seu cheiro e encontrá-la. Esse pequeno gesto mostrava que, mesmo presa e sob uma pressão inimaginável, Elizabeth nunca havia perdido a esperança. Com o tempo, Elizabeth ganhou tanto a confiança de Vinson que ele começou a contar para ela segredos do seu passado, incluindo a relação com Amber, sua enteada. Ele jurava que nunca a tinha abusado, mas Elizabeth sabia que ele estava mentindo. Mesmo assim, ela concordava com tudo, mantendo sua estratégia de sobrevivência. Até que em uma noite, a grande reviravolta começou. Nessa noite, Vinson levou Elizabeth até o lago para buscar água e ela teve uma ideia que salvaria sua vida. Ela percebeu que Vinson usava o celular para mandar mensagens para a esposa ou namorada e decidiu fazer o mesmo. Quando ele estava dormindo, Elizabeth pegava o celular dele e tentava enviar mensagens de socorro, mas nenhuma delas parecia ser enviada, por falta de sinal. Em uma dessas tentativas, Elizabeth foi pega. Vinson acordou e a flagrou com o celular na mão, mas ela disse a ele que estava apenas jogando, e ele acreditou, pois às vezes a deixava jogar no celular. Com isso, ela conseguiu escapar de uma punição, mas sabia que estava chegando ao seu limite e a sua vida corria cada vez mais risco. Em outro dia, Elizabeth tentou escapar. Durante a noite, enquanto Vinson dormia, ela tentou abrir a porta pesada do bunker, usando toda a sua força. Mas, infelizmente, a porta nem se mexeu. Sentindo-se frustrada, Elizabeth começou a acreditar que nunca conseguiria enviar uma mensagem, e muito menos, se libertar. Mas, no nono dia de cativeiro, algo aconteceu. Helicópteros sobrevoavam a área do bunker, e Vinson, confuso, decidiu ligar a TV para ver o que estava acontecendo. Ao ver as notícias, ele descobriu que já era considerado um dos principais suspeitos do sequestro de Elizabeth. E, além disso, ele descobriu que uma das mensagens de texto que Elizabeth havia enviado para a mãe, tinha sido transmitida ao vivo pela televisão. A polícia sabia que ela estava viva. Quando Vinson percebeu que Elizabeth o havia traído enviando a mensagem, ficou furioso. Elizabeth pensou que aquele seria o seu fim. Ele estava fora de si, com muita raiva, confuso e apavorado. Ela achava que ele a mataria naquele momento. Mas, em vez disso, ele parecia paralisado pelo medo de ser capturado. Foi aí que a Elizabeth viu sua última oportunidade. Aproveitando-se da confusão de Vinson, ela continuou com sua estratégia da psicologia reversa. Fingindo estar preocupada com ele, ela sugeriu que ele fugisse imediatamente, levando todas as suas coisas antes que a polícia chegasse. Ela disse que só queria o seu bem, e que estava com medo de que algo ruim acontecesse. Vinson, ainda mais confuso, decidiu seguir o seu conselho. Na manhã do décimo dia, ele começou a preparar suas coisas para fugir. Assim que ele deixou o bunker, Elizabeth usou toda a sua força e conseguiu, finalmente, abrir a porta. Ela ouviu barulhos de pessoas nas proximidades, e com toda a energia que restava, começou a gritar. A cada grito, ela ouvia os sons da busca se aproximando cada vez mais. Até que em um momento que ela nem acreditou ser verdade, alguém gritou seu nome de volta. Quando o Capitão David encontrou Elizabeth, ela estava fisicamente livre. Mas emocionalmente, ela ainda estava presa aos dias de terror que havia passado. Ela ainda não se sentia segura. O bunker em que ela havia sido mantida, ficava a apenas 10 minutos de sua casa, a menos de 1 quilômetro de distância. Ao ser levada ao hospital, Elizabeth disse às autoridades que ela não poderia voltar para casa, enquanto Vinson estivesse foragido, pois ele havia ameaçado o seu irmão mais novo. O medo pela segurança de sua família era tão grande quanto o terror que ela havia enfrentado no bunker. Ela relatou às autoridades tudo o que sabia sobre as armas e os explosivos que Vinson possuía, alertando para o perigo que lhe representava. Em resposta, a polícia convocou Jeff Fuller, um especialista em desarmamento de bombas, para inspecionar o local. Dentro do bunker, Fuller encontrou vários itens escondidos atrás das paredes de terra, conectados a fios elétricos. Eram armadilhas amadoras, mas perigosas, e poderiam ser acionadas com o simples apertar de um botão. Embora os explosivos não fossem sofisticados, ainda eram uma ameaça real, mostrando que Vinson havia se programado e preparado para cometer o crime. Apesar das descobertas, não havia nenhuma pista de onde Vinson poderia estar. Ele já havia ganhado uma vantagem de 7 horas sobre as autoridades, mas ele estava a pé. Sabendo que suas chances de escapar dependiam de conseguir um veículo, ele começou a procurar um carro. A oportunidade surgiu, quando ele encontrou um carro próximo a uma pizzaria. Dentro do veículo, estavam Jennifer Lee e sua filha. Armado e com uma faca presa ao cinto, Vinson ameaçou as duas. No entanto, Jennifer reconheceu o seu rosto das reportagens. Corajosa e inconsequente, ela começou a xingá-lo, o insultando por estar ameaçando a vida dela e de sua filha, e por ter sequestrado a Elizabeth. A sua reação inesperada fez com que Vinson desistisse do roubo. Ele fugiu a pé pela calçada, enquanto Jennifer rapidamente chamou a polícia. Poucas horas depois, Vinson foi finalmente localizado. Ele estava deitado de bruxos em uma vala, quando foi localizado. Imediatamente, ele foi algemado e levado sob custódia. A captura ocorreu em 17 de setembro, um dia depois da libertação de Elizabeth. Quando as autoridades ligaram para a família de Elizabeth, por volta das quatro e meia da manhã, para informar que o sequestrador havia sido capturado, ela estava dormindo na casa de sua avó. Mesmo após tudo que tinha passado, ela queria estar presente quando Vinson fosse julgado. Poucos dias depois, na audiência, ela se sentou na primeira fileira, observando seu sequestrador ser levado ao tribunal. Vinson, por ordem do xerife, vestia um colete à prova de balas. Ele enfrentava uma série de acusações, incluindo o sequestro, abuso e fabricação de bombas. Enquanto aguardava o julgamento, Vinson concordou em dar uma entrevista à NBC News. Durante essa entrevista, ele falou sobre sua infância e mencionou o caso de Amber, a quem ele se referia como Pinnett. Ele alegou que nunca teve a chance de contar sua versão da história, afirmando que a polícia apenas acreditou na versão de Amber e tentou prendê-lo. Segundo ele, por causa dessa perseguição, ele decidiu se esconder na floresta. Vinson revelou que seu plano inicial era viver escondido em um bunker que ele mesmo construiu. Esse bunker, localizado próximo ao trailer onde ele vivia, era bem equipado. Tinha um chuveiro com aquecimento solar, um fogão a gás de propano, além de uma fogueira para cozinhar quando o gás acabasse. Ele também instalou um sistema de baterias de 12 volts, para alimentar as luzes, a TV e até carregar o celular. O bunker estava camuflado de maneira que ninguém poderia vê-lo. Durante esse período, Cindy, sua namorada, o ajudava levando suprimentos para o bunker. Ela comprava tudo o que ele pedia, sem levantar suspeitas. Durante quase um ano, Vinson arquitetou seu plano de vingança contra Amber, alimentando um ódio profundo pelos policiais que tentaram prendê-lo. Ele comprou armas, algemas e até um óculos de visão noturna, planejando sequestrar Amber e mantê-la no bunker. Segundo ele, seu plano era abusar de Amber da mesma forma que ela o havia acusado falsamente, e depois decidiria se a mataria ou não. No entanto, quando descobriu que Amber havia deixado a cidade, ele mudou de alvo. Foi então que ele decidiu que sequestraria outra jovem, e que acionaria os explosivos dentro do bunker, matando ambos. A escolha de sua nova vítima, Elizabeth, não foi aleatória. Vinson começou a observar os ônibus escolares, e assim viu Elizabeth. Ele planejou o sequestro meticulosamente. Ele decidiu que usaria um disfarce de policial para enganá-la, e a levaria até o bunker, onde pretendia fazer dela a sua última vítima. Vinson, durante a sua entrevista final, revelou detalhes sombrios sobre o que o motivava. Ele disse que a busca pela vítima perfeita lhe trazia uma sensação de excitação, e que o fato de conseguir enganar as autoridades enquanto procuravam por Elizabeth foi um triunfo pessoal. Usando o cobertor térmico de alumínio para bloquear a detecção de calor dos helicópteros, ele vagava pela floresta sem ser encontrado, se gabando de sua invisibilidade. Em sua mente, todo o processo era um jogo doentio e macabro, onde ele acreditava estar sempre à frente da polícia. Seu plano, segundo ele, era explodir o bunker com ele e Elizabeth dentro. No entanto, ele afirmou que com o tempo começou a desenvolver uma espécie de afeto por Elizabeth. Ele alegou que ao ver que ela demonstrava carinho por ele, algo que, na realidade, era uma tática de sobrevivência da vítima, seu desejo de seguir com a explosão começou a enfraquecer. Ele até a deixou usar o telefone, ciente de que ela tentaria enviar mensagens, mas não se importava, pois segundo ele, o seu plano já estava quase completo. O mais perturbador foi quando ele afirmou que, em vez de explodir tudo, começou a pensar em manter Elizabeth por mais tempo no bunker, e que, no final, eles escreveriam um livro junto sobre essa experiência. Para Vincent, o crime era uma mistura de manipulação, controle e egocentrismo. Ele não via suas ações como erradas, e sua visão deturpada da realidade só piorava com suas tentativas de justificar os atos horríveis que cometeu. Durante o julgamento, Elizabeth estava pronta para testemunhar, mas o manuscrito de 120 páginas escrito por Vincent foi o suficiente para incriminá-lo. Nesse documento, ele confessava abertamente os abusos que cometeu e o prazer que sentia ao completar sua missão. Ele escreveu que havia planejado manter Elizabeth no bunker pelo tempo que quisesse, e que nada poderia impedi-lo. A defesa de Vincent tentou argumentar que o conteúdo do manuscrito não era completamente verdadeiro, apontando para seu histórico de alcoolismo e depressão como razões para suas ações. Mas isso não foi suficiente para influenciar o veredito. O juiz, após um breve recesso, votou com a decisão. Vincent foi condenado por todas as 17 acusações. Na audiência de sentença, os promotores detalharam os crimes doentios que Vincent cometeu contra Elizabeth. Amber também deu seu depoimento, assim como Maidlin, outra de suas vítimas. Quando chegou a vez de Elizabeth, ela estava visivelmente abalada, e pediu ao promotor para ler a sua declaração por ela. Na carta, Elizabeth expressou que jamais esqueceria a sensação das correntes em seu pescoço, e da dor que suportou durante o cativeiro. Ela pediu ao juiz que ele garantisse que Vincent nunca mais teria a chance de fazer isso a outra pessoa. Quando Vincent teve a oportunidade de falar, ele pediu desculpas a Elizabeth e a sua família, afirmando que esperava ser perdoado um dia. No entanto, suas palavras não mudaram o destino inevitável. O juiz o condenou a pena máxima em todas as acusações, resultando em 421 anos de prisão. Mesmo depois de sua condenação, Vincent continuou a causar problemas. Em abril de 2011, ele ameaçou um funcionário da prisão, o que lhe custou privilégios, incluindo visitas, acesso à cantina e uso de telefone por 226 dias. Elizabeth, por sua vez, passou por um longo processo de cura. Ela foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático, e precisou de terapia intensiva para lidar com o trauma. Durante meses, ela teve pesadelos recorrentes, onde revivia o sequestro de diferentes formas. Mas aos poucos, começou a se recuperar. Ela voltou à escola, tirou sua carteira de motorista, e em 2013, se formou como assistente de dentista. Ela também passou a compartilhar sua história em palestras motivacionais, buscando dar esperanças a outras vítimas, e mostrando que é possível sobreviver e seguir em frente após enfrentar situações extremas. Em 2018, a sua história foi adaptada para o filme Girl in the Bunker, transmitido pela Lifetime. E o caso também foi tema de um episódio do programa Dateline, da NBC News, onde foram exibidas entrevistas com os envolvidos. Em 3 de maio de 2021, Vinson faleceu na prisão aos 51 anos de idade. A causa de sua morte nunca foi divulgada, mas ele estava cumprindo sua pena de 421 anos, levando consigo os segredos de uma mente perturbada e doentia. A notícia de sua morte trouxe alívio para muitos, especialmente para Elizabeth, que finalmente pôde encerrar esse doloroso capítulo de sua vida. Essa história perturbadora chegou ao fim, mas a coragem de Elizabeth permanece como um exemplo de superação e de que nunca devemos desistir de nossa vida. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais casos como esse. Agora, tem mais um vídeo aparecendo na tela para você assistir. Até a próxima!